Moploob, troca de óleo delivery e tudo no conforto da sua casa ou empresa. Liga agora 35514368. Marmitex Daivonete, comida quentinha, balanceada e com cardápio variado de domingo a domingo. Disca agora 35510196. Na última semana o Clube Guaxupé iniciou o programa de recadastramento com o objetivo de conhecer melhor os associados e proporcionar um clube melhor para todos. A equipe composta por três profissionais estará percorrendo nos próximos dias vários bairros da cidade e de casa em casa elas preencherão um questionário que conta com a atualização dos dados pessoais, críticas e sugestões. Esse trabalho vai ser muito importante para a atual diretoria traçar um plano de ação para organizar melhor as atividades do Clube Guaxupé. Nós já estamos fazendo uma série de modificações, o Clube Guaxupé já está com um movimento bem maior e vai ser um prazer nós termos de volta antigos associados e novos associados. É muito importante que os associados respondam todas as perguntas do questionário e também dê sugestões e críticas, assim como fez a senhora Nesmar Furlan, que recepcionou a equipe e respondeu todos os quesitos. Agora com os dados em mãos, a diretoria do Clube poderá melhorar ainda mais as atividades oferecidas pelo Clube e pôr em prática os novos projetos. Além das atividades sociais, que são as atrações musicais, os bailes, os eventos que acontecem no Salão Nobre, nós temos uma completa academia que nós investimos recentemente R$ 50 mil na modernização. Temos artes marciais, Rápido, Jiu Jitsu, Muay Thai, dança do ventre, pilates, que é uma coisa que está sendo muito procurada, pilates, alongamento, danças de vários tipos e uma série de outras atividades. Também a sauna e os jogos tradicionais. Eu gostaria de pedir aos associados que recebessem bem essas meninas que estão fazendo esse trabalho, que elas estão muito bem treinadas, elas vão estar com crachá, elas vão estar identificadas como funcionárias do Clube Rochefé. E o trabalho que elas estão fazendo é para o benefício de todos os associados. Venda, troca, aluguel, empréstimos consignados, financiamentos em geral é na Andrade Oliveira, corretora de imóveis e financeira.